Boa Splitter, sejam bem-vindos ao Splitscreen, eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo de Overwatch e como não poderia deixar de ser, vou trazer Hannah, a nova personagem inserida, a primeira personagem desde que o jogo foi lançado então, experimentar as suas habilidades e perceber então como é que ela se joga eu ainda não experimentei, vamos já carregar em play, encontrar aqui uma partida vamos só olhar para a personagem como podem ver está a zero, não tem nada sobre ela e ela é uma sniper ela que é, como é que é? Mãe da Féria assim é que é, e vamos ver então as suas habilidades Hero Info, bem, já fomos encontrarmos um jogo já vemos então na partida King's Row, eu já não jogo isto há quase duas semanas, estou um bocado enferrujado eu deixei-vos durante esta semana dois vídeos uma do Ratatá o Bastion e outra, já não me recordo quem foi onde é que está a Ana? Ana, 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 Ana está aqui espero que, por ser novidade, não a escolham ok, vamos lá então aqui ver o que é que ela faz num instantinho, long range rifle, já sabemos, hold to zoom, ok ultimate nano boost, increase in line speed and damage ok, isto é uma sniper suporte, ok, sleep, qual é que é a utilidade disto, não sabemos ok, é uma sniper de suporte, significa que podemos curar os nossos companheiros à distância podemos adormecer então não há demasiados jogadores achei curioso o meu amigo Soldier 76 vou aqui olhar para a Ana então, temos ok, um videozinho tentando ser para interromper mas pronto, já dá para perceber que é uma personagem provavelmente para estar mais atenta então aos companheiros curar não me lembro de ver um jogo em que nós curávamos companheiros através de sniper mas vamos ver a Blizzard consegue fazer tudo, portanto ok, eu quero a Ana, ok espero que vou já vou transferir, mas eu como vocês sabem estes vídeos de apresentação eu não ligo muito à personagem e ao role que é mesmo para vos mostrar um bocado a jogabilidade e este, vá lá faz parte ainda dessa série só quando começamos a jogar então ah, ok, temos ok, é isto fixe cá estava a critical e levou ok ok, devia ter shift para ter o inimigo é dude que essa merda, meu? quase que nem arrebentando com os tímpanos ok, vamos lá aqui ver então quer dizer nós à distância conseguimos então não é porque este a cura não tem uma a cura ok, ele não manda com a sniper ela manda manda a cura com quero experimentar aqui o ok bem, eu testo entrar nas partidas a meio nem ao fim nem a pessoa nem aquece ok, perdemos o round vamos lá sim, score isso sempre a perder pá, é impressionante nunca entrei num jogo a meio que a minha equipa estivesse a ganhar claro, porque é que entramos a meio numa equipa? porque há pessoal dos critters, não é? que saem da partida à meio quando estão a perder e é por isso é que entramos sempre para a equipa que está a perder ninguém sai da equipa quando está a ganhar como é óbvio, não é? e temos o ultimate o que é que fazer o ultimate mesmo? ok, é um boost aos companheiros de de velocidade e de dano vamos lá vamos lá pessoal, que é o Curvos ok sou um curandeiro, um sniper curandeiro está a giro esta mistura ok o pessoal até se esquece que somos snipers, não é? vamos lá é lá é lá dorme estás a dormir o efeito é pequenino o efeito é pequeno eu vou morrer pira-te 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 ok, já percebi que eu não me curo a mim, portanto é um healer dá healing só aos companheiros ok ok eu trouxe-vos aqui esta personagem mas já percebi que não é bem a minha onda era que eu fui assim muito snipers calma dorme eitado, aquele gajo está sempre no chão ok cura é fixe para meter, por exemplo, o tanque deles a dormir tipo dorme mas resultou só que acaba por me esquecer que sou sniper quer dizer, eu ando aqui em cima deles procurar aqui alguém ok ok quem é que é a dormir? ah meu amigo, eu curto aoiaieä A ver se a gente consegue dar aqui ainda a volta ao mapa. Já estamos no controle. Estamos lá a acompanhar. Opa, opa, estamos a tudo. Ainda tenho o meu ultimate. Tentar utilizá-lo aqui numa situação melhor. Ok, estávamos a dominar. Parece que ainda estamos a tomar conta daquilo. Ok. Então, bora. Dorme, porco. Ai, estou daí batendo um porquinho. Ok. Oi, cede aí. Oh, caraças. Ok. Tu dorme. Dormiste e morrestes. Muito fixe. Ok. Oi, oi. A pessoa aquece e acaba depois por... E tu dorme, 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 dorme. Qual dai, dai. Eles aqui todos. Dorme. E eu passo... Ok, pessoal. Ok, ok. Ok, ok. Ok, bora. Dorme, porco. Ah, falhei. Dorme. Ok, tenho o meu ultimate outra vez. 99, pessoal. Bora lá. Vamos ganhar esta round. É isso mesmo. Bora, 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 bora. Está ganho. Ah! Shit. Calma, pessoal. Toma, porco. Já se fez aqui a diferença. Boa. Bem jogado. Ainda matei o Crédio. Good one. Group up with B. Claro que sim. Acabamos por dar aqui, então, a volta e... Conseguimos fazer o 2nd round a nosso favor. Mas lá está. Por ter um role de healing e temos que estar mais ou menos em cima dos nossos companheiros para lhes curar e depois também para adormecer os nossos inimigos, é complicado fazermos o papel de sniper. Quer dizer, andamos aqui aos tirinhos ao fim e ao cabo contra eles. É muito esquisito esse da pistolação. Eu acho que nunca tinha visto um sniper healer que ser namorada. Ok? Mas pronto. Acaba por ser diferente, pelo menos. Ok. Estou curado. Tentei esconder-me aqui atrás a ver se ele existia para depois recuperar com a lata do heal. O que é que ele está criticando? Vamos ver se consigo chegar a perder. Vou curar. Mas já lá está o... Já lá está o brasileiro. Norma. Estou minha. Ou eles levantam-se, toma. Estás curado. Pronto. Vou tentar fazer aqui o meu rol. Ao fim e ao cabo. Enquanto estamos aqui, vamos dar umas snipadas. Oi, oi. O que é que anda aí? Ah, falhei. Boa, bom. Mais. Estou quase com o meu ultimate em pé. Ok, estamos a limpar este agora. Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá, anda cá. Para quieto. Nem sei se... Se como sniper se manda bastante. Vamos lá, pessoal. Boa. Eu estou para perceber se temos que estar a apontar alguém. Ai, que fail, meu Deus. Sai daí, vais morrer. Sai daí, vais morrer. Sai. Eu tentei. Tentei fugir. Como esta personagem, o shift é para adormecer o adversário, não tem, então, nenhum dodge ou nenhum escape. Ok? Eu penso mesmo que o adormecer é que é o escape, porque se alguém nos está a perseguir, é dar-lhe um tiro para ele que ir ao chão e fugirmos. Pronto. É uma forma de vermos as coisas. Ok? Como é que é? Pessoal, bora lá. Estávamos a ganhar aquele limpinho. Tudo a sniper ao tank. Assim, não vamos lá. Adormeçam. Isso. Pô, vocês não acertei ninguém. Boa. Boa. Ok, acho que é aquele boost. Ah, dorme. Ok, o escudo pelos vistos. Oh, shit. Bem, aquilo está tudo. Pois, está blindado, aquilo. Só vamos perder isto, feito párvus. Vamos lá. Oi? Calma, calma. Pronto. Está escuridinho. Quer dizer, nem se que é cura assim tanto quanto isso. Pá, não dá. Tenho o meu healer em cooldown. Matei o mech. Morra, pá, larga-me. Matámos-nos um ao outro. Mas claro, pô, vamos perder isto. Eles blindaram-se lá dentro. Aqui matámos-nos um ao outro. Bora, 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 overtime. Epa. Que mal. Só temos mais esta hipótese. Só temos mais esta hipótese. Bora lá. A quem é que eu vou dar um boost? Toma tu. Tank. Bora. Está escurado. Está escurado. Bora, bora. Infelizmente, perdemos. Ainda tivemos aqui a primeira... Ainda tivemos uma oportunidade do segundo round. Empatámos o jogo. Muito bem jogado. O Greatio. Portou aqui a leça toda. Assim mesmo. Omba. Muito bem. Vamos ver se o que aparece aqui. Vai, Agra. E pronto, pessoal. É o vídeo possível da Ana. Uma personagem estranhíssima. Obviamente. Se foi a primeira vez que eu joguei com esta personagem. E aí trazê-lo. Hei de jogar mais para me habituar. É uma personagem curiosa. É um healer. Sniper. Um misto que eu nunca tinha visto. Não sei se funcionará muito bem. Eu vou sair aqui da sessão. Para me despedir. E pronto. Vou continuar a trazer as personagens que faltam. Então, para completarmos esta série. E depois. Agora que eu já tenho nível 25. Irei depois então fazer umas partidas competitivas. Tentar treinar mais com as personagens. Com o que eu mais consigo... Melhor performance. Não se consigo ter normalmente os tanks ou os de ataque direto. Normalmente. Healers não sou assim muito bom. Mas pronto. Esperem em breve mais vídeos de Overwatch. Obviamente. E vemos-nos no próximo. Façam like se gostarem do vídeo. E até à próxima. Grande abraço, amigos. Tchau.